Olá pessoal, vamos falar sobre um assunto bastante pertinente, a meu ver, e vamos discutir sobre a histeria. Dona Maria do Rosário parece que pode ser processada pelo Sandro Rocha, ator do filme Tropa de Elite, que já fez a novela bíblica, que tirou uma foto com Flávio e Jair Bolsonaro na casa deles no ano de 2015, quem levou ele lá foi Vala dos Santos, então a Maria do Rosário de maneira bastante estúpida, bastante ingênua, compartilhou como se fosse um miliciano envolvido com o assassinato da Maria L. Frango. Nossa, e ele se sentiu ofendido porque ele pode processar ela sim e é ganho de causa. Então um camarada, no meu Facebook eu compartilhei isso, um camarada, não, mas isso é também culpa do Bolsonaro. Então, vou comentar o que ele escreveu, não vou expor ele, não vou pôr link de nada, só vou fazer um paralelo do que ele falou. Então, ele falou para você ver como andam os nervos nesse país. Aí eu compartilhei o seguinte, Pois é, meu caro, se as pessoas pensassem um pouco que a histeria não ajudaria, nada evitaria muitas dores de cabeça. O que que ele respondeu? Mas elegeram-nos um presidente cuja base motivou mais da metade dessa histeria. Olha só, ele sempre foi a culpar do Bolsonaro, só dá uma olhada no discurso dele de posse e tente não vomitar. É assim, ele é uma pessoa histérica, falando da histeria dos outros, é bastante. Temos uma massa que se alimenta do ódio, e ele falou tão grande que consegue eleger um desconhecido totalmente despreparado. Parte da esquerda, a questão da histeria. As próprias pessoas da esquerda, elas acreditam realmente que Jair Bolsonaro é um ditador, que ele vai assassinar gays, que ele é miliciano, que ele tortura pessoas, que ele é a pior pessoa da espécie do planeta Terra, ele é plantado como um demônio. As pessoas não veem isso como uma coisa de fingura de linguagem, um eufemismo, uma hipérbole. Não, elas realmente acreditam nisso. Acredito que Bolsonaro é sim uma pessoa a nível de Hitler, Mussolini, Stalin. E é bastante curioso isso. Por quê? Já falei disso, como o medo é trabalhado na cabeça das pessoas. É um vídeo bastante antigo, acho que foi um dos primeiros dando minha opinião. O quanto que é trabalhado o medo na cabeça das pessoas. E a histeria, ela é uma ferramenta disso. Essa mesma pessoa que eu li falando que Jair Bolsonaro é isso e aquilo, ele é uma pessoa histérica. Ele bate-boca com pessoas em comentários do Facebook, de Folha, de Estadão. Bate-boca mesmo. E ele já xingou, eu já fiz post totalmente virulentos. Porque o modo operante da esquerda é usar a virulência das pessoas para uma narrativa, para um projeto. Por quê? Quando há essa mobilização de redes sociais, que são os antigos MAV. Engraçado, eles criticam que há robôs do Bolsonaro, mas eles se esquecem dos MAV. Que eram pessoas que eram pagas para disseminar conteúdos a favor dos trabalhadores. Também para atacar oponentes. Também os oponentes não eram flores que se cheirem, mas eles inventavam mais algumas coisinhas para terminar de queimar essas pessoas. Então, ficou nessa, né? Desses MAVs. Então, naquela época não existia histeria. Não, não. Naquela época, ano 2010, 2014, quando a Dilma se elegeu e se reelegeu, não havia problemas no Brasil, não é mesmo? Não havia os MAVs. Não havia problemas. Não havia uma histeria, um medo como o PSDB voltasse, porque ia ser o fim do Brasil, o pobre ia perder muitas conquistas sociais conquistadas no governo Lula. Não haveria mais progresso, só haveria desemprego, fome, caos. O pior de tudo. Porque eles vendiam uma ideia que o Brasil não existia antes de 2003, que todo mundo era pobre, fodido, e não sei o que, esquecendo do próprio sucesso do plano real. Como que Lula ia conseguir governar-se um plano real? Nós íamos continuar naquela espiral, espiral dos governos de Sarney e de Collor, com mil e um planos. Plano isso, plano daquilo, planos mirabolantes que só não faziam o Brasil ficar pior que a Venezuela. Porque o problema da Venezuela não é por si só o problema econômico, que nem muitos, colocam o problema do próprio formento de uma ditadura sanguinária socialista. E essas pessoas precisam de cachorros, de pessoas com ponta de lança, para fazer o trabalho sujo. Que nem eu faço um paralelo com o Henrique Bugalho e o Felipe Neto, que o Felipe Neto não suja as suas mãos. Ele precisa ter aquela coisa de ele ficar brincando com as criancinhas. Enquanto ele brinca com as criancinhas, ele coloca Henrique Bugalho e Clayson para fazer o trabalhinho de falar do Nando Moura, Diego Rocha e outros afins para atacar Bolsonaro. Então, eles pintam Bolsonaro como se fosse a pior pessoa do planeta Terra. Por mais que Bolsonaro possa ter alguns defeitos, eles aumentam esse defeito, eles colocam Nossa, ele é um miliciano, ele vai entregar o Brasil aos Estados Unidos, ele vai matar gays em praça pública, ele vai fazer coisas horrorosas. E as pessoas acreditam nisso, porque é trabalhado o medo. E essa histeria é um instrumento bastante eficaz, porque eles vão colocar palavras de gatilho na cabeça das pessoas. Essas são pessoas emocionalmente fracas, são pessoas que realmente têm medo, elas acreditam nisso. Então, isso vira um terreno fértil para essas pessoas aproveitadoras. Por exemplo, o Henrique Bugalho, eu acredito que ele é ingênuo mesmo, ele acredita nas suas ideias patéticas. Ele acredita nisso. Ele acredita que pode manter também um discurso com o qual ele acredita que não é de esquerdista. Não, eu não sou esquerdista, mas eu só ataco a direita. Mas eu não sou esquerdista, não. Eu até compacto uma quantidade de esquerda, mas eu não sou esquerdista. Ele coloca isso. Ele acredita, né? Ele mente para si mesmo. Agora, pessoas como Clayson, Maestro Boggs e outros, PC Siqueira, eles têm ideia. Não, eu sou uma pessoa de esquerda, eu defendo a esquerda. E esses virulentos são, eles realmente acreditam que a esquerda, o socialismo é o melhor caminho, que a justiça social, pessoas que realmente até criticam a caridade. Caridade é errada. Caridade é você achar poderoso, você colocar esmola ali. Eu já vi pessoas criticando a própria caridade da igreja. Pessoas patéticas. A justiça social deles é deixar todo mundo miserável, fudido, um matando o outro por lixo. São coisas perversas. E eles, as pessoas acham que a própria histeria de pessoas da direita é uma coisa infundada. Pessoas têm medo mesmo. O medo é trabalhado até nas pessoas da direita. Porque a direita brasileira é bastante reativa. Sim. Mas a esquerda também não é. A esquerda também é só de pessoas fidalgos, intelectuais. Eu vi aqui um post de uma menina totalmente patética, dizendo que não, que o que está acontecendo na Venezuela é um golpe, porque os Estados Unidos querem tomar o petróleo da Venezuela. Minha amiga, minha cara amiga, tem mais petróleo nos Estados Unidos dos que, na Venezuela, o petróleo que tem nos Estados Unidos de melhor qualidade, o petróleo da Venezuela é grosso, não compensaria financeiramente essa tomada de petróleo. Se ninguém está caminhando para um futuro sem petróleo, sem carros a combustão. em alguns países em questão de 20, 30 anos, vai ter carros eletrificados até aqui no Brasil. Esse negócio de brigar para o petróleo. E sendo que a Rússia e a China não querem o petróleo da Venezuela, eles não querem os recursos naturais da Venezuela. Isso beira uma espécie de ingenuidade totalmente fantasiosa, um espantalho. espantalho. Os Estados Unidos são um grande imperialista porque ele quer tomar todos os recursos naturais. A China não quer. A China, com seus exercícios militares no mar do sul, a China não quer tomar nada. A China é um país totalmente atruísta. Não, a gente tem aqui um bilhão de pessoas, a gente tem que consumir para caralho, mas a gente não é igual os Estados Unidos, não. A gente polui para caralho a gente cresceu roubando propriedade intelectual, um estado totalmente draconiano, policialístico, mas a gente é bonzinho. Malvados Estados Unidos. Nós queremos aqui proteger as pessoas, pagamos dois dólares ao dia por uma criança montar um iPhone para o socialista querer pagar de honra protetor do mundo, protetor dos animais. É bastante engraçado. Então, esse tipo de gentinha, elas realmente, eles têm um mundo de fantasia, que é um mundo colocado na cabeça dessas pessoas. São pessoas realmente histéricas e, lamentavelmente, são pessoas que consomem conteúdos totalmente inúteis para o nosso crescimento intelectual. São pessoas que assistem Big Brother Brasil, assistem alguns outros programas idiotas da Globo e se informam até por mídias tradicionais e elas defendem. Defendem, não, mas por que a Folha de São Paulo tem jornalistas muito, como se fala? Esqueci a porra da palavra. Muito prestigiados, nossa, mas eles estão falando a verdade, eles estudaram, eles têm um diploma, eles estão falando a verdade. Por que que eles mentiriam? Por que que a Globo mentiria? A Globo só fala a verdade. Então, são pessoas totalmente aversas ao mundo real. São pessoas que realmente acreditam que Bolsonaro é um ditador, sendo que elas podem falar disso de maneira livre. Elas falam isso de maneira totalmente livre. Na internet, são pessoas que até desejam até a morte do próprio presidente. Pessoas que desejam que ele morra, morresse na cirurgia, que o helicóptero caia, que jogassem ele lá no meio da lama, nos rejeitos. São pessoas que jogaram Anacara, que é o próprio município que houve a tragédia e voltou nele. Então, são pessoas que só elas podem ser, elas arrogam uma bondade que elas não têm. Olha, a gente tem que trabalhar o amor e tal, sendo que elas mesmas têm coração cheio de ódio. É bastante curioso. Então, é um paralelo bastante engraçado de pessoas que são desprovidas de totalmente racionalidade. e estamos vivendo uma situação no nosso país e eu falo isso sem nenhuma ressalva. Hoje, ser petista praticamente é como ser nazista pós-guerra. Por quê? Hoje em dia se a pessoa falar que a nazista ela é dependendo nazista não petista totalmente no lugar ela vai ser rechaçada em público. Muitas pessoas que votam no PT elas são rechaçadas publicamente pelas suas famílias. Eles brigaram com os parentes são os parentes deles sangue do sangue deles que criou ajudou a criar. São os filhos da puta. Bom é o professor doutrinador delas os amiguinhos maconheiros que nem conhecem a pessoa direito elas são as verdadeiras amigas não é a tua família que te ajudou a te criar. Então isso é preocupante porque esses jovens histéricos são as pessoas que vão dar aula para os nossos filhos vão ocupar alguns cargos importantes ou não dependendo da expertise elas não nem com isso conseguem mas elas vão ser uma massa e não pode ser uma massa amorfa porque se continuar do jeito que está vamos ter uma geração já temos geração de totalmente pessoas imbecis imbecis burras histéricas movidas apenas por paixões por vontades físicas emocionais que o que importa é simplesmente ao prazer e fugir da dor um pensamento totalmente utilitarista roubesiano ou rousoniano dependendo do contexto o pensamento roubesiano é uma coisa rousoniano é outra então esse tipo de gente que é um grande problema mas tem que ser trabalhado para que tire essas pessoas dessa cegueira intelectual dessa cegueira emocional mas como que faz isso se a pessoa se falar um ai com a pessoa a pessoa parece que vai ter um ataque pilhético na sua frente vai começar a bufava vai começar a sair saliva a saliva dela vai sair pelo câncer da boca ela vai se estribuchar no sono dependendo da crítica que ela receba então isso é só uma consequência da degradação cultural do nosso país a degradação educacional econômica social que aconteceu nos últimos pelo menos nos últimos 20 anos é a geração que cresceu no governo PT é a geração que às vezes já nasceu nesse governo e agora vive um momento que essa narrativa está sendo destruída então acho que eu já falei demais e fica para o próximo vídeo